O que é que ele foi? Estou. O que é que ele foi? Steve. O que é que ele foi? O que é que ele foi? O que é isso? O que é isso? O senhor está aqui. Eu não estou legal. Está tudo bem. Eu não sei o que está acontecendo. Calma. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer, senhor. Por favor. Por favor, eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Me desculpe. Ele conseguiu. Eu não quero morrer. 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 Obrigado.